Fala, pirraíada! Fala, pirraíada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galera! Matou! Que isso, carinha? Olha só, galerinha, o lookzinho dele, ó, todo de Nike. Não faça isso! Não faça isso, cara! Eu matei ele. Matheus, pra onde você tá indo todo bonitão assim, cara? Pra casa da minha avó. Pra casa da sua avó? E você vai me deixar aqui sozinho, cara? Você vai me levar junto? Vai? E você vai me deixar sozinho aqui? Poxa vida, eu vou chorar. Ah, você deixou brincar com seus brinquedos, então? Então fechou. Então bora brincar, então. E qual vai ser a brincadeira de hoje? Isso o quê? Galerinha, então hoje, os protagonistas, além do Matheus, são o Mário e o Luíde, galerinha! Galerinha, então é o seguinte, o Mário e o Luíde... Galerinha, então é o seguinte, Mário e o Luíde, galera, precisam chegar até o castelo. Aonde está a princesa, galerinha? Aonde está a princesa? Eles têm que chegar pra salvar a princesa que está presa no castelo. Galerinha, então é o seguinte, Mário e o Luíde irão fazer o percurso e enfrentar os adversários, galera, até chegar no castelo pra enfrentar a princesa, galerinha! Vai lá, segura o Luíde aí, então. Galerinha, bora lá, então! Nós chamamos pra reforçar o time do Mário e do Luíde, os carros monstros, galera, eles... O Homem-Aranha tá aí? Deixa eu ver. Olha, galera, tem o Homem-Aranha aqui também, olha. E aí, galera? Eita! E aqui? Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Superman, Hulk, caramba, cara! Tem uma galera aí, hein? O Homem-Aranha vai ser... Mário, o que vocês estão fazendo? Você ajuda a gente? Sim. Vai ajudar a gente? Vai ajudar a gente? Sim. Então bora lá o time tudo, galera! Bora lá poder ajudar pra salvar a princesa! E o Mário vai enfrentar o seu primeiro vilão! Não se engane, galera, essa carinha de fofinho! Fofinho, bonitinho! Mas isso daqui é um monstro! Devorador de cérebros! Ataque! Ataque a ele! Vencemos o nosso primeiro adversário, Matheus! E agora? E agora tem um dinossauro! Acaba com ele, Matheus! Acaba com ele! Acaba com ele, gente! Acaba com a gente! E já era! E acabou com o dinossauro! Matheus, agora é o seguinte, cara! Olha quem está aqui! O cogumelo! O cogumelo! Você vai ter que pisar nele! Tem que pisar na cabeça dele? Sim! Então pisa aí! Pra você ganhar super poderes! Eita! Ele já foi! Ih! Mas eu acho que ele se levantou novamente, Matheus! Calma aí! Oh! Ih, Matheus! Ele está se levantando, Matheus! Ele está se levantando, Matheus! Agora deixa o Mário! Deixa o Mário! Bora lá, Mário! Mário Bros! Mário Bros! Ataque! Vai, vai! Galerinha, olha só! Um dinossauro muito feio, galera! Invadiu a nossa pista, impossibilitando a nossa passagem! Nós chamamos o carro galo... Saúde, menino! Deus te crie! Nós chamamos o carro galo para nos ajudar, galerinha! Esse aqui é o carro galo! Olha só! Olha, galera! Muito irado esse carrinho! O que vocês acharam? Galerinha, bora lá, então! Olha só! O carro galo vai ao ataque! E o galo não sabe voar, galera! Canta, galo! Canta, galo! Galo não conseguiu! O dinossauro, galera, deu um ungido e acabou com o galo antes dele conseguir chegar lá! Então, vamos para o carro do Matheus, galera! Esse aqui é o crocodilo! É o carro crocodilo, galera! Olha só! Olha, galerinha! O pai, mas ele precisa de roda nova! Precisa de roda nova? Sim! Deixa eu mostrar o crocodilo para a galera aqui! Uau! Aqui ele abre a boca? Não! Galerinha, olha só que irado esse carrinho! Galerinha, tem vídeo exclusivo desses carrinhos monstros na nossa playlist! Dá uma olhadinha na nossa playlist que lá tem todos os vídeos do canal! Caso você chegou aqui agora, inscreva-se no canal, já deixa seu likezinho, vai na nossa playlist que lá tem todos os vídeos do canal! Aqui na descrição do vídeo, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok e aqui no YouTube, onde você está vendo e eu sei que você ainda não inscreveu-se no canal! Então, Matheus, aqui ó! Aqui ó! Aqui, galerinha! Aqui ó! Clica aqui e inscreva-se no canal agora, galera! Bora lá então para o crocodilo! Matheus, já acionou o propulsor? Já está acionado o propulsor, galerinha! Bora lá então, Matheus! Olha lá, Matheus, o carrinho que você escolheu! Uau! O crocodilo bateu no dinossauro, galera! Uau, o crocodilo é muito forte, Matheus! Nossa, você escolheu o melhor carrinho, hein, cara? Caramba, galera! Bora lá então, já que nós tiramos o dinossauro, a passagem está pronta para nós irmos até o castelo e encontrarmos a princesa, galera! Mas antes disso, nós iremos encontrar muitos outros adversários pelo meio do caminho e nós poderemos contar com a ajuda do monstro do pântano! Isso é ótimo! Olha só, galerinha! Esse carrinho aqui ó! Ele é o monstro do pântano! Ô, Mar! Oi! Olá! Olha a cara! Oi! Olá, Matheus! Eu estou aqui para ajudar! Oi, o que é o Mar? Oi, o que é o Mar? Você é o Mar ou é o Mickey? Eu sou o Luigi! Eu sou o Luigi! Eu sou o Luigi! Eu sou o Luigi! Então tá bom, Luigi! Bora lá então! Deixa eu mostrar aqui para a galerinha de novo o carro monstro do pântano. Eu achei um vilão bem gigante! Um vilão bem gigante, Matheus! E aí, galerinha, o que vocês acharam desse carro? E aí, o Matheus está destruindo a pista! O Matheus que é o vilão agora? Nossa, o Matheus é o vilão! Está destruindo a pista, galera! Meu Deus do céu! Entortou a pista toda! Ai, 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 ai! Galerinha, bora lá então acionar o propulsor! Propulsor acionado porque no meio do caminho, galera! Assim como o nosso primeiro adversário, não se gane com esse bichinho bonitinho, mas que é muito malvado! Ele é o devorador de cérebros! É, galerinha, o pônei maluco! Matheus, aciona então o propulsor e bora lá colocar para enfrentar o pônei maluco! Bora, pônei! Bora! Tá aqui! Nossa, ele saiu fora da galera! Saiu fora da pista! Por quê? Porque o Matheus sentou na pista e entortou a pista! Hum? Ué, agora não está mais... É, está mais torta, não? Não! Está sim, eu estou vendo que está torta! É, galera, ó, está vendo, galerinha? Então bora lá para mais uma tentativa, Matheus! Bora lá então! Vai, está fraco! De novo, Matheus! Então vai, mais uma vez! Por que você não usa outro carrinho agora? Porque eu não, porque o carro usa esse! Ah, então tá bom, então usa esse! Então vai! Ê, se perdeu no meio do caminho, galerinha! Matheus, usa o cachorro! Ó, galerinha, esse daqui, ó! É o carro cachorro! É o budogue! É, acho que é o budogue! Ó! Olha só, ele morde! Qual é, Matheus? Por que você está rindo? Galerinha, então isso aqui é o cachorro! Olha só, tem umas correntes dele prendendo ele, porque ele é muito feroz, galera! Olha só, a cara de mal dele, galerinha! Galerinha, o pônei do mal ainda está lá e nós precisamos derrotá-lo! O Mário e o Luigi chamaram os carros para ajudá-lo! Olha só, a galera juntaram todos os cinco carros, galera! Esse daqui que ainda não apresentei para vocês, esse aqui é o monstro da cidade, galera! Olha só, esse aqui para mim é o mais legal de todos, galera! Todos são legais, mas esse aqui ainda tem um piloto aqui, ó! Uma espécie de um mago, de um capacete, de astronauta, sei lá, galerinha! Vê se vocês conseguem identificar aí! Não sei o que é isso, mas olha só, ele é muito radical, galera! Muito legal! O que vocês acharam? E pra mim, esse aqui é o mais legal de todos! Então nós vamos começar com o Carro Galo, galerinha! Então bora lá! É um, é dois, é três! E o Luigi foi dar uma descansada, galera! Ele está cansado? Deu uma deitadinha ali? Falei, galerinha, eu já volto aí, tá ok? Galerinha, o Carro Galo, ele está muito fraco, esse Galo, galerinha! Eu acho que ele está despenado! Então bora lá para mais um carrinho agora, o Crocodilo! O Crocodilo, vocês já viram que o Crocodilo é fera, né? Foi ele quem derrotou o dinossauro, galera! Então bora lá! Bora pegar o pônei! Você não vai fugir! Galerinha, conseguiu tirar a primeira barreira! A primeira barreira foi eliminada! Agora nós vamos de encontro direto com o pônei do mal, galerinha! Devorador de cérebros! Bora lá então com o monstro do pântano, galera! O monstro do pântano! Vai lá, faz seu nome, garoto! É um, é dois, é três e... Conseguimos, galerinha! Agora o caminho está livre para nós, para nós chegarmos até a princesa! Mas antes disso, Luigi e Mario terão que enfrentar o Tanque Transformers! Eu vou derrotá-lo! Está mais parecendo a voz do Mickey, né, galera? Bora lá então, Mario! Bora! E o Mario caiu! E o Luigi chegou para ajudar! Você não vai fazer isso com o meu irmão! É, galerinha! Vencemos e agora falta derrotar o Dinossauro Rex! Tchau, Dinossauro! O Baby Hulk, galerinha! Ainda tem um Baby Hulk aqui! Olha a cara de mal do Baby Hulk, galerinha! Toma, 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 bebezinho Hulk! E agora somos livres para poder chegarmos ao castelo e salvar! E aí, como é que a gente chega lá em cima? Temos que abrir a porta do castelo, galera! Bora lá! Opa! Opa, tem alguém ali, galerinha? Quem é esse? E galerinha, é o soldado que toma conta do castelo! Precisamos derrotá-lo! E o Mario já vai chegar na voadora, galerinha! E o Mario já derrotou o defensor do castelo, um soldado que estava lhe protegendo para que ninguém salvasse a princesa! Olha como é que ela é linda, galerinha! Galerinha, então a princesa foi salva pelo Mario, pelo Luigi e com a ajuda dos carros monstros, galera! Essa aqui foi uma mistura do Mario Bros com a Hot Wheels, galerinha! Ah, eu vou colocar aqui o cogumelo também! O cogumelo, ele é fofinho, galerinha! Ele é tão bonitinho! E aí? Eles já estão... Eles estão muito cansados, galera! Eles estão indo dormir! Então é isso aí, galera! Olha só que fofinho, galerinha! Ele é muito fofinho! Fofinho, fofinho! Olha só, galerinha! Como é que são bonitinhos esses bonequinhos aqui, olha só! São muito bonitinhos, não são? Galerinha, então é o seguinte! Se vocês chegaram no final desse vídeo e ainda não se inscreveram no canal, inscreva-se aqui! Clica aqui nesse botãozinho vermelho de inscrever-se! Vai na nossa playlist, lá tem todas as nossas redes sociais! Não deixe de dar o likezinho! Convide amigos para curtir o canal Diário de Pirralho! Compartilha os vídeos! Vai na nossa playlist, que lá tem todos os vídeos da nossa Hot Wheels City! Desde o começo do canal, do primeiro vídeo, do primeiro brinquedo, galerinha! Então vai lá! Tem vários vídeos lá dos Monster Trucks, galerinha! Olha só os Monster Trucks! Olha que bonitos! Olha só, galerinha! Tem vários carrinhos, galera! Tem várias pistas, pistas individuais, pistas que compõem a Hot Wheels City, castelo, bonecos, galera! Tem vários tipos de vídeos na nossa playlist, galerinha! Então não deixe de ir lá! Tem essa pista aqui também, ó! Essa daqui é o loop! Tem três, é a pista com três loops! Esses carrinhos aqui, eles são a pilha, então eles ficam rapidasso! É muito maneiro! Tem essa outra pista aqui também, que é da disputa giratória! Então é isso aí, galerinha! Vai lá! Deixa o likezinho se você gostou desse vídeo! E eu sei que você esqueceu! Clica aqui, ó! Inscrever-se no canal! Valeu, galerinha! Eu fico com Deus! Beijo pra vocês e fui, galera! Tchau, tchau!